Ela poupou, pra mim eu sei, 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 pra ela poupou, pra mim eu sei, 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 pra ela Determinada, montou na moto nem vestiu o carro Cabelo solto voando na cara É só trechinho que fala bem Ela é o toque e respeita a mãe Tá transbordando de charme Criatura que Deus fez Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, pepê Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, teitei Ela brisou, em mim eu também brisei nela Poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela brisou, em mim eu também brisei nela Poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela brisou, em mim eu também brisei nela Poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela Poupou, pra mim eu teiteitei Poupou, pra mim eu teitei Determinada, montou na moto nem vestiu o carro Cabelo solto voando na cara É só trechinho que fala bem Ela é o toque e respeita a mãe Tá transbordando de charme O criatura que Deus fez Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, pepê Tipo um tiro de sniper Ela te acerta, pepê Ela te acerta, pepê Ela brisou, em mim eu também brisei nela Poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela Ela brisou, em mim eu também brisei nela Poupou, pra mim eu teiteitei Ela brisou, em mim eu também brisei nela Poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela Poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela Poupou, pra mim eu teiteitei Poupou, pra mim eu teiteitei Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solto agora hein Poupou, ó É o funk da quebrada caralho, barulhando tudo